Olá meus amigos, saudações Rubinegas, muito bem-vindo e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Rubinego, canal do Negrão, você que está chegando meu amigo, você minha amiga, quero te falar sobre as últimas informações do Flamengo e quero falar sobre transmissão, você que chegou nesse vídeo querendo saber como assistir Flamengo e Ceará ao vivo sem pagar nada, jogo esse exclusivo do Premier, vou estar te ajudando, vou estar te orientando, mas antes de mais nada deixa eu pedir encarecidamente o botão vermelho aqui de baixo, se você não é inscrito, se você assiste nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a atingir a meta de 40 mil inscritos, conto com sua ajuda e sua colaboração, espalhe esse vídeo para geral, pois esse vídeo está muito, muito informativo, meus amigos, antes de falar sobre transmissão, deixa eu te atualizar um pouco sobre o que está acontecendo nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro, jogo de hoje para o Flamengo é um jogo muito importante, Flamengo não pode pensar em tropeçar, Flamengo não pode nem tropeçar, hoje a tabela para o Flamengo, ela está ameaçadíssima a questão da Libertadores, ontem nós tivemos o jogo do Grêmio e a sorte foi que o Grêmio não ganhou, o Grêmio empatou com Fortaleza, porque se o Grêmio ganha, o Grêmio empurraria o Flamengo para a quinta colocação, hoje nós temos a tabela o seguinte, São Paulo 56 pontos, Internacional 50 pontos, Atlético Mineiro 49, Flamengo 49, Grêmio 49, Palmeiras 47, ou seja, o sexto colocado que é o Palmeira, ele está apenas 2 pontos do Flamengo, hoje o jogo é um jogo difícil, o Flamengo tem que tomar cuidado, mas o Ceará, o Flamengo tem a obrigação de ganhar, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar o Fortaleza, não ganhou, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar o Fluminense, não ganhou, agora o Flamengo pega o Ceará, pressionado, precisando vencer, e com seus rivais, chegando e encostando cada dia mais no Flamengo, o Flamengo pode acabar aí, se não acordar, fora da Libertadores, ah Luiz, mas aí pode ter um G6, pode ter um G8, pode, mas hoje o que dá a Libertadores é a quarta colocação, e essa quarta colocação está ameaçadíssima, por isso os amigos, os amigos que nos acompanham, eu sempre estou alertando, o Flamengo agora, ele não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo briga para se manter na Libertadores, ah Luiz, mas se formos campeão, será uma consequência que o coroar, pelo uma performance boa, se o Flamengo fizer, mas hoje o Flamengo tem que estar preocupado com a Libertadores do ano que vem, pois ela está ameaçada, e isso só você olhar a tabela, Flamengo não pode mais tropeçar, Flamengo tem jogo direto contra o Palmeiras, Flamengo tem confronto direto contra o Grêmio, então são jogos aí que o Flamengo precisa pontuar agora, porque se tropeçar lá na frente, não perderá a colocação, é muito importante o Flamengo performar a ordem de campo, vencer e convencer, aí vem o nosso treinador, Rogério Senna, a mudança tem que acontecer, a mudança que nós pedimos não é o Gabigol chegar de cabelo novo a cada semana, não é o Vitinho pintar o cabelo, a mudança é a mudança de postura, é um time com vontade de vencer, não podemos aceitar, torcedor rubro-negro, meu amigo, você minha amiga que está me acompanhando, discurso como o Bruno Espíndio deu ontem, um discurso vexatório, um discurso ridículo, essa fala do Bruno Espíndio só mostra a cada dia, ah Luiz, mas o que ele ia falar, ele não pode detonar tudo, é melhor ficar quieto, é melhor ficar calado, você que ainda não pegou, vou passar para você, informação aí que foi dada no paparazzo rubro-negro, que diz o seguinte, o Bruno Espíndio, sobre o trabalho do Rogério Senna, confiança total no Rogério Senna, e vamos contudo lutar para ser campeão brasileiro, acompanhamos a qualidade e intensidade do treinamento do Senna, e a gente vê um rendimento e dedicação de todos, a gente acredita no planejamento no título do brasileiro, gente, treino é treino, jogo é jogo, no treino o Vitinho faz gol de direita, gol de esquerda, mas no jogo não vai, no treino o Lico faz gol de cavadinha, mas no jogo não vai, treino é treino e jogo é jogo, se o treino está bom, mas a performance no campo não está funcionando, isso mostra que na visão de quem está olhando lá dentro, está excelente, mas não está, se tivesse o resultado viria, e não está vindo, e não está vindo, o Flamengo tem que ficar com o alerta muito ligado, e o que mais me preocupa hoje, é se o campeonato terminasse amanhã, se o campeonato terminasse daqui 3 rodadas, mas ainda faltam muitas, 13, 12 rodadas ainda pela frente, e a cada dia que passa, mostra o Flamengo simplesmente, sabe o que? descendo a ladeira, enquanto os adversários estão subindo, o Flamengo está descendo, o Flamengo está perdendo pontos bobo, que vai fazer falta lá na frente, e já começa a fazer falta no momento agora, então meus amigos, você minha amiga que me acompanha, é muito importante hoje essa vitória para o Flamengo, porque a nossa Libertadores está ameaçada, e isso é real, se você olhar a tabela do brasileiro, olhar as confrontas do Flamengo, você vai ver que eu estou falando coisas que é, pode acontecer a qualquer momento, se não ficarmos, ó, muito esperto com a cabeça ligada, tomara que tenha um estalo desse lá dentro do Ninho do Urubu, e aí meus amigos, falando sobre transmissão, que é o que você quer saber, o que você, minha amiga, também quer saber, pois está interessado em assistir a esse jogo, não tem o Premiere, jogo exclusivo do Premiere, 4 horas da tarde, como que faz para assistir? Meus amigos, olha só, o canal Luiz Antônio Rubunego, ele vem aqui, sempre ajudando a nação rubunega a assistir tudo que é relacionado ao jogo do Flamengo, por isso que é muito importante você que nos acompanha, você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, pois aí você não perderá nada relacionado à transmissão, jogo hoje é exclusivo do Grupo Globo, o Grupo Premiere, eu vou estar disponibilizando aqui, ó, comentário fixado aqui embaixo, primeiro comentário, tá? Primeiro comentário, link de site e também o nosso Instagram, aconselho os amigos aí no nosso Instagram, arroba o Luiz Antônio Rubunego, que lá estarei te orientando também, te ajudando, também na nossa aba comunidade, tá, galera? Você chega no canal, vai ter ali início, vídeo, playlist, comunidade, ali vai ter um post também com os links para você acessar e assistir, e como eu faço sempre, eu entro sempre ao vivo ali, uma hora antes do jogo, te auxiliando, te ajudando naquela live, para inscrito do canal, por isso, é importantíssimo a sua inscrição no botão vermelho aqui de baixo. Beleza? Se inscreva, galera, meta de like, 300 likes para esse vídeo, vamos bombar esse like, vamos compartilhar essa live, esse vídeo, porque esse vídeo está muito bacana. Se inscreva no canal, compartilha com o geral, fortalece no like. Saudações, vamos que vamos! Tchau! Tchau!